Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue De América do Sul Por força desse destino Com o tango a gente não me vai Bem melhor que o blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Eu quero que este canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero que este canto torto Feito faca corte a carne de vocês Tenho 25 anos de sonho e de sangue De América do Sul Por força desse destino Com o tango a gente não me vai Bem melhor que o blues